Lilian, teus olhinhos verdinhos, falam-me de carinhos, e prometem amor. Amar-te, para mim é essa vida, enfim, ninguém nunca, jamais, há de amar tanto assim. Te peço, que não me deixes mais, se me deixares sou capaz, sou capaz de morrer. Lilian, para mim és o mundo, um amor tão profundo, ninguém jamais te dará. Lilian, para mim é essa vida, enfim, ninguém jamais te dará. Lilian, teus olhinhos verdinhos, falam-me de carinhos, e prometem amor. Amar-te, para mim é essa vida, enfim, ninguém nunca, jamais, há de amar tanto assim. Te peço, que não me deixes mais, se me deixares sou capaz, sou capaz de morrer. Lilian, para mim és o mundo, um amor tão profundo, ninguém jamais te dará. Lilian, meu bem. Lilian, para mim é minha vida, enfim, nem veio e será? Legenda Adriana Zanotto